É... Brrrrrrrrra Bora! Entramos tipo wiki, chegaram pra lutar Sabe que nossa barra é só complicado Tipo funk tamo a recruta Sabe quem tá? Sabe quem tá? Sabe quem tá? Eh... Sabe quem tá? Sabe quem tá? Sabe quem tá? Mãe fã pro! Sem barra é só do galo, quem goste da banda Não toca ali com cadena A vida é bolha de finto Com microfone de brinco A vida é dança de ganho Mano se toque de mato, rango, 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 para a tiburada 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 É só assim, mano, é só assim Tá lá na mãe dele, tá lá na mãe dele, tá lá na mãe dele A pô de taleta, a mão de taleta, rango Pode curtir, pode tirar, todo mundo tá, rango Pode curtir, pode tirar, todo mundo tá, rango Da caça, mãe, pronto, bora Tipo nada, tipo nada Tipo nada, mano, tipo nada Rango, rango, rango Rango, 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 Rango Raco, raco, meu Deus Rango, 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 Rango para os tribunais G.S. Produções